E gente, falando sobre crimes de trânsito cometidos por adolescente, quem pode ser responsabilizado num caso como este, por exemplo, que foi citado que seria um garoto de 17 anos? Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora, via internet, com o advogado criminalista, o doutor Leonardo de Moraes, que está conosco aqui via live, para explicar para a gente sobre tudo isso. Doutor Leonardo, o senhor acompanhou, logicamente, aí a situação e a gente quer saber o seguinte, caso um menor tenha acesso a um veículo que talvez tenha sido oferecido ou liberado pelo responsável do veículo, a quem vai a culpa, a quem responde nesse momento? Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. A atribuição da responsabilidade, Wilson, por fatos que envolvem essa natureza, ela é sempre de grande complexidade. afinal, quando a direção é feita por menor de idade, ou seja, aquela pessoa que tem idade inferior a 18 anos, sempre as consequências diante da sua tenra idade, pela formação, ela sempre é uma mistura, então, que não traz consequências tão boas e terríveis como foi aí o caso inteiro. O que acontece, Wilson? No momento em que o menor de idade, ele pega um veículo com a permissão dos pais, o menor de idade, por conta da sua tenra idade, ele vai responder, caso venha a praticar um fato como esse, por um ato infracional. E esse ato infracional pode ser doloso ou pode ser culposo. O próprio CTP estabelece que na ocasião em que a direção é feita em veículo automotor, a atribuição seria para um crime culposo, se for maior, e se for para o menor, um ato infracional equiparado, portanto, a um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, é um tipo de responsabilidade que não é criminal, mas sim do ponto de vista socioeducativo diante da pessoa e da idade de alguém que dirigiu o veículo naquela ocasião. Então, o menor, ele responderia por um ato infracional, podendo até levar a sua internação, eventualmente, se houver um processo pelo direito de defesa, e os pais que eventualmente deixaram o veículo, vai depender sim. Se no caso concreto havia a consciência de que o seu filho poderia, dirigindo o carro, colocar pessoas em perigo, se houvesse a previsibilidade do acidente de acordo com o local em que foi feito em horário, e houver a comprovação de que os pais sabiam da imprudência dos filhos, é possível também que o pai responda por homicídio culposo na direção de veículo automotor, mesmo sem estar dirigindo o veículo naquele momento. Muito bem, doutor Leonardo, excelente a sua explanação, explicando com detalhes. Agora, doutor Leonardo, nesse caso, por exemplo, aconteceu um acidente e havia uma vítima. Até então, ele ainda, o jovem, estava vivo e foi levado até o hospital, inclusive, agonizando, enfim, por conta da pancada que foi muito forte. O que é estranho é que mesmo sem ninguém da família naquele momento ali, não foi aberto, inclusive, uma perícia e muito mais. O que pode ser feito, inclusive, para que ele possa entender o que aconteceu. Para alguns fatos foram citados, por exemplo, pela própria família, em relação às imagens, em relação aos horários, a imagem que começa de um ponto e vai para outro, não trazendo a informação, o carro que acabou não sendo periciado, acabou sendo levado e retirado do local, tudo isso. Eu acho que essa que é a grande dúvida da família, o porquê de tudo ter sido isso resolvido rapidamente, sem nenhuma perícia. Wilson, o fato de haver um local de acidente e não haver perícia no local, ou que se modifique a cena do fato, tirando veículos do local, tirando eventuais vítimas do local, enfim, modificando aquela cena, é um absurdo. A própria lei estabelece, especialmente com o advento da lei anticrime, um assunto chamado cadeia de custódia. E a cadeia de custódia, ela é fortalecida com o trabalho da perícia. A perícia, ela traz pessoas com conhecimento técnico, evitando, portanto, que se modifique, o local e o fato, e buscando informações importantes para solucionar aquele caso concreto, para saber se houve culpa, para saber se houve dolo, se houve imprudência, negligência ou imperícia. Então, a modificação do local do fato traz um grande prejuízo para as investigações, para que se possa saber, Wilson, o que de fato aconteceu. Só para a gente finalizar com a sua experiência, professor também, logicamente grande advogado que é, o que a família, por exemplo, da vítima pode fazer nesse momento, já que todo esse material importante para tentar entender o que aconteceu, ou trazer culpabilidade, ou simplesmente uma fatalidade, o que ela pode fazer nesse momento? O interessante é que ela busque providências junto à perícia oficial do Estado. Então, quando eu percebi, o pessoal já registrou o fato, esse fato já foi de conhecimento da autoridade policial, mas é interessante que ela busque informações e procure, portanto, a perícia científica do Estado. Qualquer eventual complemento, também interessante, que se busque até uma perícia particular. A perícia particular, trabalhando em conjunto com a perícia oficial do Estado, pode, então, trazer resultados que podem, sim, revelar como esse fato aconteceu. Como eu disse, se houve imperícia, se houve imprudência, que significa aquela ação descuidada, a afoiteza, ou então, se houve negligência, que é a falta de cuidado. Então, o interessante é, o Wilson, que se procura a perícia científica do Estado, e se, por acaso, a família é desejada, que se procure, portanto, a perícia particular. E lembrando, Wilson, que a direção de veículo automotor por um menor pode levar a responsabilidade civil dos pais. Mas, se houver comprovação de que os pais faltaram com dever inerente ao poder familiar, omitindo no seu dever de cuidado e impedindo que a pessoa vai dirigir o veículo, pode, sim, a própria família interessar com uma ação cível para cobrar indenização dos pais, do próprio adolescente ou da própria criança. Então, isso fica bem claro, Wilson, que o fato de haver a modificação da cena do fato não significa que a família tenha as suas portas fechadas para buscar uma reparação pelo terrível mal que foi causado.